Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Um programa focado não em lançar, mas em concluir obras. Esse é o Agora é Avançar, anunciado pelo presidente Michel Temer nesta quinta-feira. O dinheiro para concluir as obras já está garantido e elas têm prazo determinado para acabar. Com o slogan Agora é Avançar, o governo lançou um programa que reúne 7.491 projetos e tem investimento previsto até 2018 de mais de 130 bilhões de reais. As obras abrangem todas as regiões do país. Os recursos vão sair do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do BNDES e da Petrobras. Estão envolvidas as áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte e saneamento, além de intervenções em esporte, cultura, defesa nacional, comunicações, energia e habitação. Com o programa Avançar, nós vamos retomar os investimentos públicos, que, lamentavelmente, para que pudéssemos tirar o país do vermelho, pudéssemos fazer todas essas reformas que, ao longo desses meses, foram feitas no sentido de garantir o equilíbrio fiscal do país, eles tiveram que ser contidos. O programa lançado pelo governo federal é diferente daqueles lançados em gestões anteriores. Em vez de trazer propostas que podem nem sair do papel ou não serem concluídas, o agora é avançar, é focalizado na conclusão de obras paradas ou que nem começaram. Para elas, todos os recursos estão garantidos. A meta é que tudo esteja concluído até o final do ano que vem. E a sociedade poderá acompanhar e fiscalizar o andamento de cada iniciativa pela internet no endereço eletrônico www.avançar.gov.br ou baixando um aplicativo pelo celular, utilizando a tecnologia da informação. O aplicativo permite que a pessoa, diretamente, através de equipamento móvel, inclusive, a qualquer tempo, entre, pegue as informações, faça o envio, inclusive, de comentários, inclusive, de imagens. Pode mandar, se ele chegou lá, a obra está com algum problema, ele pode tirar uma foto e mandar. E haverá pessoas na nossa equipe preparadas para receber e dar tratamento a essas informações todas. São 57 ações em rodovias como duplicação, recuperação e manutenção. 43 ações em aeroportos como recuperação de pistas e compra de equipamentos. Duas ações em ferrovias com a construção de quase 900 quilômetros de trilhos. 11 ações em portos como a dragagem de canais. Na parte de infraestrutura, as iniciativas também incluem geração e transmissão de energia, além de investimentos no setor de petróleo e gás natural. Ainda está prevista a entrega de 200 mil unidades habitacionais, mais de 2 mil unidades básicas de saúde e mais de 2 mil quadras poliesportivas, além de 425 creches. O ministro da Fazenda defendeu que o lançamento do Agora é Avançar ataca um dos principais problemas do Brasil apontados pelo Banco Mundial, que é a questão da infraestrutura e que o programa também é resultado de uma série de reformas que estão levando à recuperação da economia brasileira. É exatamente por isso que volta o crescimento, e desta vez forte, sustentável para o país. O Brasil termina o ano crescendo. Já se espera o melhor Natal dos últimos anos no Brasil. Já se espera, de fato, que o aumento da renda já se, cada vez mais, seja evidente para todos. Quer dizer, o poder de compra do brasileiro médio já cresce, a inflação está mais baixa da história, chegará no final do ano no piso do intervalo de tolerância, dando margem para corte de taxa de juros, e o Brasil, com isso, crescer mais ainda. E o presidente Michel Temer lembrou, durante o lançamento do programa, que o país vai continuar avançando, e que o diálogo e as responsabilidades fiscal e social são os três compromissos do governo federal. Durante o lançamento do programa Avançar, o presidente Michel Temer destacou o compromisso do governo federal com a responsabilidade fiscal e social. Nós temos que reconhecer que nós somos um país ainda com pobreza, não podemos ignorar isso, mas está aí o Osmar trabalhando no Bolsa Família, e assim que o Osmar assumiu, logo ele veio e disse, olha, há mais de dois anos, dois anos e meio, não se aumenta o valor do Bolsa Família, e lá nós aumentamos em 12,5%, parece pouco, mas são 14 milhões, eram 14 milhões de famílias. O Osmar conseguiu reduzir agora, e sobre conseguir reduzir, também zerou uma fila imensa, não há mais fila para o Bolsa Família. Michel Temer também falou das propostas do governo aprovadas no Congresso. Disse que foram importantes para a retomada do crescimento do país, mas que os avanços não param. O governo conseguiu levar adiante propostas que, convenhamos, não são fáceis. Eu as mencionarei apenas para revelar as suas naturais dificuldades. Quando se fala no teto dos gastos, a primeira mensagem que se dá é a seguinte, olha aqui, o governo não vai gastar. E qual é o governo que não gostaria, não apreciaria gastar enormemente? A vertente da reforma trabalhista, digo eu, de um lado, é incentivar o emprego. Já se alardeia que haverá um número imenso de novos empregos. Interessante que não foi preciso esperar a reformulação, a modernização trabalhista para que isso acontecesse. Já aconteceu neste trimestre. Hoje ainda, os dados do Caged já revelam mais de duzentos e tantos mil carteiras assinadas neste trimestre. Diante de ministros, parlamentares e da classe empresarial, o presidente Temer apontou índices positivos da economia conquistados em 18 meses de governo. Citou números da inflação e da taxa de juros em trajetória de queda graças à responsabilidade fiscal. Em pouquíssimo tempo, uma inflação que chegava a quase 10%, hoje, precisamente hoje, está em 2,54%. Quando nós falamos da taxa Selic, que estava em 14,25%, hoje está em 7,5%, podendo chegar, dizem os analistas, a 7% ao final deste ano. Portanto, tudo isto é fruto desta responsabilidade fiscal. E ao participar do programa Voz do Brasil, produzido pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação, o presidente Michel Temer lembrou os desafios enfrentados pelo seu governo e falou sobre o futuro dos brasileiros com a nova Previdência Social. O Brasil saiu da pior recessão da história e os números comprovam isso. A economia cresce com o chamado produto interno bruto positivo, né? Os juros estão caindo, a inflação está em seus menores índices. Ou seja, começamos a crescer de novo. E o que isso significa? Isso melhora a vida do brasileiro. A confiança cresce, gera empregos. É o que eu tenho falado ultimamente. O Brasil voltou. E agora é hora de olhar para frente e dar mais eficiência ao dinheiro que você paga impostos. Por isso, a gente precisa fazer, por exemplo, a reforma da Previdência. Nós queremos uma reforma que garanta direitos a quem mais precisa. Quem ganha dois salários mínimos e combata privilégios de quem ganha mais de 20, 30 mil reais. Portanto, quem ganha até dois salários mínimos não vai ter prejuízo nenhum. É por isso que precisamos e estamos buscando o empenho de todos, Congresso Nacional, sociedade, para fazer uma reforma justa que promova o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto